Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente gravar o segundo vídeo da segunda cor de BT Tint Bruna Tavares, porque, cara, assim, vocês amaram o vídeo, eu também devo dizer. E vamos lá, a cor de hoje é a segunda cor mais escura e mais diferente que eu achei de toda a coleção dela, tá? Que é a Dorothy, tá? Dorothy, como vocês quiserem. E vamos lá, eu estou, obviamente, com a boca neutralizada e tal, eu tenho só um tiquinho de base na minha boca, porque eu acho que se eu passar aqui com demaquilante vai deixar resquício do demaquilante, sabe? Enfim, ó, igualzinho ao outro, vou mostrar pra vocês mesmo assim, a tampinha trabalhada, ó, aqui temos os olhinhos com cílios, boquinha, sobrancelha e BT Tint escrito aqui. A caixinha é na cor do Grace, que vai ser um dos próximos que a gente vai testar, tá? E tem escrito aqui, o BT Tint está em Rose Gold e o resto da caixinha... Ah, não, tem o BT Tint aqui também, ó, em Rose Gold e depois o resto tá tudo em branco, tá? E vamos lá, ó, ele tá aqui, vamos lá. Mesmo cheirinho de gelatina real, vamos lá, né? Olha essa cor. Olha essa cor. Olha essa cor. Deixa eu pôr aqui, ó, viridinho. Olha essa cor. Ó, tenta deixar uniforme, tá vendo que tá meio coisa? Que as cores não estão... que a cor não tá uniforme. Então, ó. Tenta deixar bem uniforme. Tenta deixar bem uniforme. Então, ó, primeira camada dele, tá vendo? Ó, ele é muito lindo, cara, muito bonito mesmo. Espera ele secar bem e vamos passar a segunda camada, a terceira camada, que nem eu fiz com o da... Com o primeiro que eu testei, que foi o Joana, tá? Aí, é o seguinte, meu povo, minha pova, ele é que diz que é dermatologicamente testado pra vitamina B5 e extrato de boba. Eu vou ler tudo de novo do que tá aqui, por quê? Porque às vezes você não viu o meu vídeo antigo do BT Tint, tá chegando aqui direto nesse, porque talvez essa cor seja o que te interessa. E aí eu não vou ter lido, né, todos os negocinhos aqui, então eu vou ler, tá? Vamos lá. Livre de álcool, livre de parabéns, alta pigmentação, ação hidratante. O BT Tint é um produto versátil, além de colorir seus lábios e massa do rosto, ele protege e restaura, pois contém o extrato de baobá, prova vitamina B5, um poderoso hidratante que estimula a renovação celular. Sua fórmula exclusiva é perfeita para dar aquela corada nas bochechas e lábios. Sua cor tem longa duração, alta pigmentação e aceita camadas, tá? Aproveite, é a prova de beijos. Aí fala, modo de usar, com o auxílio de um pincel, aplique nos lábios, caso deseje uma cor mais intensa, repasse o BT Tint. Para um efeito corado, utilize nas maçãs do rosto. Aplique gotinhas sobre as bochechas e espalhe rapidamente com a ponta dos dedos ou o pincel. Tá? Ó, secou. Ele não fica grudento? Igualzinho ao outro. Ó, ele não fica grudento. Tá vendo? Ele não fica como se não tivesse nada na boca, mas também não fica grudentão. E aí, vamos então passar a segunda camada, porque eu quero ver o Dorothy na cor mais intensa dele. Vamos lá. Ó, meu Deus, é muito lindo. Gostar desse aqui. Eu achei um pouco mais difícil de trabalhar do que o outro. Ó. Do que eu jogando na casa. Ó. Esse aqui é o seguinte, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Ele é mais chatinho de trabalhar. Deixa eu arrumar aqui o canto rápido. Tá. Ele é mais chatinho de trabalhar mesmo, tá? Eu achei que quanto mais você arruma com ele, mais ele mancha, entendeu? Então, eu não achei ele tão fácil. O Joana, como eu achei ele mais pigmentado, menos fino, não sei. Eu passei ele, eu não precisei ficar arrumando, sabe? E onde eu precisava arrumar, mesmo que eu precisasse ficar voltando, ele não ficava manchado. Esse aqui não. Esse, se você passa, aí depois você vem e arruma o que você acabou de passar, corre o risco dele ficar manchado, entendeu? E mancha mesmo, assim, tá? Fica bem manchadinho, eu achei. Mas, ó, está linda a cor. Ó, tá meio cagada em volta, mas eu vou arrumar, calma. Na próxima eu vou vir aqui embaixo, acertar isso aqui. Esperar ele secar, né? Ele não demora muito pra secar, secar rapidinho até eu achei. E vamos lá. Olha aqui, mas, gente, são umas cores, né? É muito lindo, cara. Muito, muito bonito. Eu achava que ele era mais escuro, devo dizer, tá? Não achei esse tint tão escuro, não. Eu achava que ele era mais... Isso não é um defeito nem nada, é só uma observação aí. Ó. Olha como ele fica. Tá vendo? Esse aqui eu achei que ele ficou mais manchadinho mesmo. Ó. Dá pra ver aqui na parte interna dos lábios, tá vendo? Eu achei que ele manchou um pouquinho, mas nada demais também. Enfim, ó. Ó, fricciona, ele mancha. Tá vendo? Friccionei só pra ver se já tinha secado. E ele manchou. Ó. Tá vendo? Não achei essa cor tão fácil de trabalhar quanto a outra, tá? Não é nada assim muito complicado e tal, mas não é tão fácil. Vou passar a última camada dele, do Dorothy. Vamos ver como ele vai ficar. Tá vendo? Ó. Ó. Ó, ele manja. Ó. Ó, tá vendo? Não gostei muito desse aqui não, tá? Pra aplicar. Ó, eu tô achando ele... Eu tô achando que ele... Além de tudo, ele remove, eu acho, o que tá embaixo. Não tenho certeza, mas me parece isso, tá? Vou pegar um pouco mais dele aqui no potinho. Por causa dessa região aqui. Ó, a cor ficou uniforme, mas ainda assim eu achei que ele mancha, tá? E não achei que é tão pouco assim não. Ó, vou chegar bem perto pra vocês verem o que eu tô falando. Ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Você vai esticar bem a boca, vocês vão ver. Ó. Tá vendo? A sensação que eu tive é que quando eu apliquei essa última camada, ela tirou as anteriores, ó. Não achei que ele ficou tão bonito na boca. Tá vendo? Até por manchar. Vou tentar arrumar com mais uma camada em cima, pra ver se tem conserto, mas considerando-se que eu apliquei três camadas e na última camada eu não consegui reverter. Ou eu deixo assim, né? Não sei. Ó, embaixo ficou uniforme. Ainda? E eu acho que ficou melhor eu achei, ó. Mas ainda assim eu achei que ele tá meio manchado, tá vendo? Ó. E eu apliquei ele igual, eu apliquei outra. Ó, acho que dá pra ver, né? Aqui assim, parece que ele tá meio pontilhado, tá vendo? Muito estranho. Ó, contorno. Especialmente no contorno. Ó, com a boca assim nem tanta. Mas com a boca mais, quer dizer, aí você consegue tirar... Com... Esses... Ó. Eu consegui tirar... Essas rebarbinhas. Mas assim, o estranho é que com a outra cor isso não aconteceu, né? Ó. Tá vendo? Eu não sei se eu tento arrumar em cima, se eu deixo assim, não sei. Tá muito manchado, eu vou tentar, vai. Só não vou friccionar os lábios. Então, ó, estamos indo pra quatro camadas, enfim, ó. Melhora, mas o bombom não fica. Tem um relo aqui. Vocês conseguiram ver que ele mancha? Ó. Agora eu acho que ficou mais uniforme a cor. Gente, é bem chato isso. Mas assim, quase ninguém também vai usar ele assim, né? Em sua cor total, ó. Acho que eu consegui arrumar. É só se eu esticar bem a boca. Dá pra ver. Que ele é mais grosso, eu acho, que o outro. Eu não sei explicar o que ele tem de diferente do outro, mas ele tem, tá? Ó. Tá vendo? Eu achei ele mais grosso que o outro. Tanto que formou esses pontilhados assim ao redor da boca que o outro não formou. O outro ficou perfeito, cobertura perfeita, tá? Esse daqui eu achei que mancha, ó. Eu sinto que ele tá... Quando ele estica assim a boca, dá pra ver. Ele tá bem manchado, ó. Tá vendo? Ó. Acho que fazendo assim. Dá pra ver aí? Ele tá bem manchado mesmo, tá? Eu achei, pelo menos. Mas, enfim. É isso, né? É isso. Então, em termos de fórmula e até de cor e tudo mais, eu gostei mais do Joana. Eu gostei de como o Dorothy ficou. Ele fica um vermelho escuro. Um vermelho, acho que massa do amor. Dá pra dizer que é bem escuro, assim. Fica bonito e tudo, mas... Eu não gostei disso dele ter formado aquele pontilhado em volta dos lábios, tá? É claro que é bom lembrar que também ninguém vai usar ele nessa quantidade, né? Que eu tô usando três camadas. Quer dizer, ninguém. Não é que ninguém vai usar, mas assim, ele é um tint. Então, a ideia é que ele seja mais pra dar uma coradinha nos lábios, né? Não pra deixar a cobertura total. Mas, se você for fazer a cobertura total, saiba que ele mancha, tá? Outra coisa importante. Eu senti que ele manchou desde a primeira camada. Então, tipo, não dá pra você ficar indo e voltando muitas vezes com o pincel pra tentar consertar qualquer erro que você possa ter cometido, entendeu? Não dá. Com ele, não dá. Ou você acerta de cara, ou você acerta de cara. Sabe assim? Não dá pra ficar indo e voltando. Ele não permite, ó. Tá acontecendo aqui em cima também, ó. Tá vendo que ele parece que ele craquela? Ó. Mas em cima foram quatro camadas, né? Bom, de qualquer maneira, na minha opinião, não era pra ele fazer isso, ó. Vocês ficam, hein? Acho que dá pra vocês verem, ó. Tudo aqui. Tá encraqueladinho. Eu achei. Mas enfim, mesmo assim, de modo geral, eu gostei muito dele, tá? Eu achei que ele tem a cor super bonita. Achei chato de aplicar, mas enfim. Agora eu vou testar a durabilidade dele e aí eu venho contar pra vocês num vídeo só sobre durabilidade, eu acho. Ou misturado com alguma cor, não sei. Vamos ver. Eu quero soltar todas as cores. Eu vou soltar essa semana. Conforme os dias forem passando, eu vou soltando uma cor por dia, tá? E aí na última cor, vai ter que ser na última cor, eu mostro quanto duraram todos eles na boca pra gente, pra quem quiser comprar, já saber o que tá comprando, né? No caso. Mas assim. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que... Olha que machucadão, por isso que eu tô sem brinco. Bom, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Me segue lá no Insta. Eu sou o G Makeup, com dois As por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau!